Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, vídeozinho de hoje aí ó, muita coisa acessível aí, né? Em questão de periféricos para você estar montando o seu PC game, tudo abaixo de 120 reais, cara. Então antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, apoie meus trabalhos aí e se inscreva no canal se você não é inscrito. Também convido a você a entrar no meu canal de promoções, onde eu tô sempre aqui ó, postando produtos para vocês, tá? Aqui ó, tudo em lista organizada, caso você tenha interesse em pegar algum periférico para estar montando o seu PC game, todos os produtos estão aqui, né? Porque não dá para trazer tudo num vídeo só, porque senão fica muito complicado. Então eu já deixo aqui para vocês, né? Que aí vocês entram aqui, analisam com calma e nos vídeos eu trago sempre os produtos aí em destaque com bons preços, beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos começar aqui rapaziada pelo headset da Cosberry. É um headset muito bacana, tem se destacado bastante. AliExpress, tem mais ó, muitos brasileiros pegando ó, cinco estrelas e é um headset bem acessível, tá? Eu selecionei aqui o mais em conta, mas aí você pode selecionar o que você quiser, tá? Tem rosa, rosa 123, tem ele com a entrada só USB e eu selecionei o mais barato aqui, né? Ele tá saindo a 118,59 e o envio gratuito. E aí a gente tá utilizando o cupom de desconto de novo usuário pelando N8, ele dá 45 reais de desconto, esse headset vai sair por apenas 72 reais e 65 centavos. Então tá bem acessível, tá? Só você criar uma conta aí de novo usuário, pegar um CPF de algum familiar seu emprestado só para criar a conta, tá? E aí você efetua a compra do produto, tá? Ou se você nunca utilizou o AliExpress, você cria a sua conta aí e pode estar pegando esse headset aqui ó, por apenas 72,65, tá? Aí na questão pessoal, muita gente me pergunta também, quando você for criar nova conta, você pode colocar o endereço de entrega aí, mesmo se a pessoa não morar na sua casa, pode colocar o endereço de entrega e pode colocar no seu nome mesmo, tá? Só que o CPF não pode ser um CPF que, por exemplo, que você já tem cadastrado no AliExpress, que você já fez compras, tá? Beleza? Então tá aí muito acessível. Temos aqui também ó, um mouse da Redragon, o M808, um mouse muito bacana, tem ele tanto branco quanto preto, tá? E ele tá saindo a R$ 130,92. E aí, a gente utilizando o cupom de desconto de novo usuário BRN1, esse mouse vai sair por R$ 84,98, então tá bem bacana aí, esse mouse game aí, né? Muito top. Temos um outro aqui, o Redragon Cobra M711, também temos ele tanto branco quanto preto, né? E ele tá saindo a R$ 127,79. E aí, a gente utilizando o cupom de desconto de novo usuário BRN140, esse mouse vai sair por R$ 81,85, então tá bem acessível, cara. Temos aqui também o mouse da Razer, o DeathEyder, temos também branco e preto, tá saindo a R$ 134,59. E aí, a gente utilizando o cupom de desconto de novo usuário PROXYN8, que dá R$ 45,00 de desconto, esse mouse vai sair por R$ 88,65. Temos aqui também um joystick muito bacana, que é o da GameC, esse aqui é o modelo com fio, tá pessoal? Ele tá saindo a R$ 105,44, o envio tá gratuito, bem semelhante a do Xbox aí, série S, série X. E aí, você utilizando o cupom de desconto de novo usuário ALIFAN, esse controle aqui vai sair por R$ 76,73, tá? Tá aí, ó, pra você rodar os seus games aí, né? Games que não... tipo, jogos de campanha, né? Que é mais adequado jogar no controle. Temos também aqui, ó, o da GameC, tá? Só que sem fio, tá pessoal? Esse aqui já serve também pra Android, pra PS3, Ele tá saindo aqui, pessoal, a R$ 115,45, né? Então, tá bem acessível aqui, utilizando o cupom de desconto. E é um excelente controle. Temos aqui também o microfone, né? Esse que eu estou falando com vocês, tá? Que é o CF920, é um microfone muito bom. Ele tá saindo aqui R$ 80,50. E você utilizando o cupom de desconto ALIFAN, Esse microfone vai sair por apenas R$ 51,79, né? É um microfone muito bom. Vocês estão vendo a qualidade dele aí. Temos aqui também a webcam, né? Essa que eu estou usando aí pra vocês. Tem um unboxing aí no canal. É muito bacana essa webcam, tá? E aí, ela tá saindo aqui, ó. A 2K, que é a que eu tenho, Ela tá saindo a R$ 124,07. E a 1080p tá saindo R$ 96,23. E aí, você utilizando o cupom de desconto aqui, ó. Eu selecionei a de 2KBRN40. Essa webcam vai sair por apenas R$ 78,13. Tá bem bacana. Aqui, pessoal, eu selecionei alguns CPUs Coolers, tá? No caso, esse primeiro aqui, eu selecionei o modelo de dois heatpipes. E aí, você seleciona a plataforma que você for utilizar, tá? Aqui, ó. Tem a opção 3 pinos, que a ventoinha roda 100% o tempo inteiro, né? Temos aqui, ó. Pra socket da Intel, né? 11.55, 11.56, 11.50, 11.51. E pra LGA200 e pra LGA1366, tá? Três pinos, quatro pinos. Temos aqui também pra AM3 e AM4, né? Que é pra AMD. X79, X99. Temos aqui, é... X79, X99 também, quatro pinos, né? E AM3, AM4, quatro pinos. Esse de dois heatpipes já é mais pra CPUs frios. Tipo, você vai usar um 3000G, um Atom 200GE. Um Core i3 da i100F, um i3 da vida aí, né? Já é mais que suficiente dois heatpipes. Ele tá saindo a 105, né? E aí, você utilizando o cupom de desconto ALIFAN, esse CPU pull aqui de dois heatpipes com uma fonte de 120mm, vai sair por 76,34. Aqui, eu selecionei um de seis heatpipes pra processadores aí, tipo, você vai usar um Xeon S5-2689, que é bem quente. Um Ryzen 5 3600, 3700X, né? Um CPU puller desse já é bem bacana. Ele tá saindo aqui, rapaziada, a 149,28. E utilizando o cupom de desconto BRNIL40, ele vai sair por 103,34. Agora, também, eu selecionei aqui um de quatro heatpipes pra você que vai usar com um processador aí, né? Mais básico, tipo, um 2630V3, 2650V3, né? Esse de quatro heatpipes já é mais que o suficiente. Ele tá saindo aqui, ó, a 132,67. E você, utilizando o cupom de desconto PROXYN8, de novo usuário, ele vai sair por 86,73. Agora, eu vou trazer pra vocês alguns SSDs aqui bacana. Trouxe esse da X-Ray Disk, tá? Eu selecionei aqui o de 240GB, tá saindo a 148,40. E aí, você, utilizando o cupom de desconto BRNIL40, esse SSD vai sair por 102,46. 240GB. Temos aqui, também, o modelinho que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas é o modelinho M.2. Deixa eu abrir aqui. Eu selecionei o de 128GB, né? Porque é um pouco mais caro o NVMe, tá 123,63. E aí, você, utilizando o cupom de desconto no usuário PROXYN8, esse SSD NVMe M.2 vai sair por apenas 77,69. Tá bem acessível. Aqui, também, temos o da Kingdion, tá? Eu selecionei aqui o de 128GB, né? É um excelente SSD também. Tá saindo a 109,00. E aí, você, utilizando o cupom de desconto ALIFAN, esse SSD aqui vai sair por apenas 80,29 reais. Então, tá bem bacana. E, pra finalizar, também, selecionei aqui um da Kingdion de 128GB NVMe. Tá saindo a 145,55. E aí, você, utilizando o cupom de desconto BRNIL40, que dá 45 reais de desconto, esse NVMe aqui da Kingdion vai sair por apenas 99,61. Perdão. Então, tá aí, pessoal. Excelentes promoções aí, você utilizando cupons de novos usuários, tá? E dá um bom desconto. É muito simples, cara. É só criar uma conta, pega um CPF com um amigo seu, tal, e você consegue pegar esses produtos aqui com preço muito acessível, tá? Os cupons eu vou deixar na descrição de novos usuários. Não esqueça de acompanhar os outros vídeos, onde eu trouxe pra vocês aí muitas promoções de kits, placas-mães, para Ryzen, LGA200, X99, X79, tá? Vai estar aí no final do vídeo pra vocês. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês apoiem o trabalho deixando o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dúvida deixe nos comentários. Quem quiser ajudar o canal tem todos os meios aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.